A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu acho que você não precisa saber a sua memória. Não, não. Eu não vou deixar isso. Eu... 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 Então, diga-lhe. Ah, isso... De... não pode... Você é um instrumento! O que é o seu papel? Não tem nada de nada. O que aconteceu? Então, é isso aí. É isso aí. Não tem problema. Não tem problema. Você está com medo. Não tem problema. Não tem problema. Você não pode ajudar. Você está sempre atuando. Você está morto. Você sabe? Entende? Eu vou morrer! Eu sempre me desculpe. Eu estava protegendo, mas... Sempre tem problema. E um dia... Ele me derrotou. Ele me derrotou. Eu percebi o primeiro tempo. O medo. Ele não vai destruir. Ele não vai destruir. Então... Eu fiz o seu corpo com a knife. Eleも está no papel. Ele me derrotou. Então, eu jogou o quê. O que foi embora? Ele eventualmente... Ele desculpa se desculpeu. Ele foi um dosренadas. É um pedaço de sangue... Esse pedaço de sangue é que você fez, ou qual é o seu? O que é o pedaço? O que é o pedaço de sangue? O que é o pedaço de sangue? Quem é o pedaço de sangue? Não dá pra não. Eu não tenho nada. 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 Eu não tenho nada.